Vou falar agora na palavra livre a respeito de dois assuntos, um deles eu já ia falar, já tinha anotado aqui, que é a respeito da saúde, aí de União da Vitória. A questão que eu tinha feito um requerimento no começo do mandato para que o posto de saúde de São Cristóvão se tornasse 24 horas, a princípio ficou aberto até meia-noite e agora foi reduzido até as 22 horas. Foi um ganho para a comunidade, não só para São Cristóvão, mas para os bairros circunvizinhos e eu pedi também que fosse implantada uma farmácia naquele local, tudo infelizmente, não é mais até meia-noite, mas é até as 22 horas, ali pode até se salvar vidas, as pessoas até chegar aí no UPA, na cidade, sabendo o tamanho que é o bairro São Cristóvão e os bairros ali que se encontram ao derredor, a gente sabe que se fosse possível 24 horas e seria muito bom para aquele bairro. Então hoje é até as 22 horas. Foi solicitado aqui por vários vereadores também, mas médicos, foi feita a licitação, aí não apareceu os médicos ali para trabalhar, agora com dispensa de licitação, a gente espera que tenha os médicos para atender a população, porque é um direito do munícipe e ele precisa ser atendido ao ir até aos postos de saúde. Mas o que também eu quero falar a respeito da UPA, ali do centro da cidade, se fosse possível a implantação de uma farmácia, a pessoa vai lá no final de semana ser atendida, além dela ser atendida, ela já sai com o medicamento, ou ela vai ser atendida no sábado, vai ter que esperar até segunda-feira para ir buscar o remédio. Então seria muito mais cômodo para quem precisasse desse atendimento. Mas eu tenho que fazer uma maior reclamação ainda, porque a secretária, a ex-secretária veio aqui na tribuna e falou que ia ser resolvido em três meses o nosso pedido. Qual que foi o meu pedido? Para que seja feita a cobertura na frente dos postos de saúde. As pessoas estão lá esperando as fichas no sereno, na chuva, não tem banco para esperar, e passa um mês, passa dois meses e ninguém vê essa questão. Se fosse feito 24 horas, as pessoas poderiam ficar para o lado de dentro, mas não é possível. Então será que é tão difícil colocar uma cobertura decente para as pessoas ficarem lá aguardando tirar as fichas para ter um atendimento? Pessoas ali de idade, gestantes, pessoas ali que dormem ali para buscar fichas para atendimento no outro dia? Ficar naquele sereno? Será que é tão difícil fazer uma cobertura, colocar um todo, fazer alguma coisa? Dali três meses, que a secretária foi no ano passado, que veio aqui e falou que já estava sendo comprado, sendo feito. Tem aí, e cadê? Então é bom, às vezes, a gente ficar falando de ponte, de coisa nada, a ponte já vai sair. A ponte já vai sair. Está tudo ali. Todo mundo ajudou, todo mundo é padrinho, todo mundo fez, todo mundo construiu, o povo nem está passando ainda, a ponte já está feita, já está tudo arrumado. Mas não é só essas questões. É importante, mas a gente tem que caminhar. A população precisa de um atendimento pequeno. E isso, eu acredito que não tenha uma dificuldade para uma administração colocar uma cobertura na frente desses postos de saúde. E não é só ali em São Cristóvão, é em vários. Onde está o respeito com a população? Tem que ter respeito. Então arruma-se outro jeito de entregar essas fichas, para que elas não precisem ir lá quatro horas da manhã, três horas da manhã e esperar. Faz um outro sistema. Eu passei agora, de madrugada, que eu estava indo no UPA, ali, e as pessoas já estavam na frente, ali, no sereno. Não tem banco, não tem nada. E daí quem que vai ver isso aí? Será que tem que esperar o quê? Tem que tomar algumas atitudes a respeito dos pontos de ônibus. Agora está saindo os pontos de ônibus. Sim, fiz requerimentos aí, vários, e todo mundo se manifestou a respeito de pontos de ônibus. Agora estão saindo os pontos de ônibus. Então você tem que se esguelar, pedir uma coisa que é um direito da população. E nós não estamos aqui, gente, para ficar agradando prefeito, ficar agradando vereador, ficar agradando político. Nós temos que falar. E é uma verdade. As pessoas estão na chuva, estão no sereno, estão sem banco, e isso é uma realidade, infelizmente. A questão das caçambas ali, que o vereador Almires falou. Na verdade, a pessoa não tem onde colocar os resíduos. Vai colocar onde? Vai pagar 120 reais para colocar o lixo? Deve ser até um programa para a pessoa recolher isso aí. Daí a pessoa manda caçamba, manda colocar dois carrinhos de entulho dentro. O que vai adiantar isso? Então é melhor fazer o quê? Colocar o entulho. Antigamente passava, o Jair acompanhou, era tão bom, passava o caminhão, o trator carregava no caminhão, o caminhão levava a cidade limpinha. Hoje, fala-se tanto, mas nos faz pouco. A questão da dengue lá, que o vereador comentou ali, da dengue. Não tem dengue, mas o que tem de valeta, céu aberto, aí a prefeitura diz, não, você tem que entubar a valeta, mas e as valetas que é feito, que pertencem à prefeitura? Exemplo lá do lado do ginásio de São Cristóvão, valeta de um metro de largura, dois de fundura, água parada, está lá. E daí? Será que um órgão público, ginásio, recebe as pessoas lá, perto de creche? Se as crianças saírem lá, é perigoso. É só passar lá para ver se eu estou falando alguma coisa que não é. Então, faz um projeto de tubulação, alaga 50 casas ali, ao derredor ali, quando dá uma chuva forte. Dá, vamos esperar então. Dá outra chuva, alaga as casas, as pessoas, as pessoas perdem tudo. A gente fala, pede. Então, tem muita coisa que a gente tem que aplaudir, como diz o vereador César, que ele ficou contente ali com as questões do prefeito. Eu não sou contra o prefeito, quero deixar bem claro, mas a gente precisa cobrar algumas coisas. Então, obrigado a todos e uma boa noite. Uma parte, vereador, uma parte ainda, ainda dá tempo. Eu apenas queria falar, eu sei, não é questão do vereador elogiar ou não o trabalho do prefeito. Eu torço para que tudo dê certo. Eu quero que as coisas funcionem, porque eu fico feliz e o povo fica feliz. É só isso. Agora, uma coisa é a seguinte, a questão das fichas no Salete. Eu estive lá. Eu estive lá também tirando ficha, não para mim, para uma idosa. Mas eu agendei a consulta dela. Eu não fiquei de madrugada. Mas aquele dia, não, só porque... Não, eu sei que há esse critério. Só que eu agendei a consulta para dez dias para frente e levei essa idosa lá. Se eu não levasse, eles iriam buscar e levariam de volta. Então, existem coisas boas também para se falar. Eu concordo com o vereador Rádico. Eu concordo, muitas coisas precisam acontecer no Nando Vitória. Muitas coisas. Há muita necessidade. As coberturas e tudo mais. Não está tudo certo, mas tem coisas funcionando. E eu, por uma questão de justiça, gosto de falar. Porque eu vejo que as coisas também funcionam. Existem críticas e existirão sempre. Jamais um prefeito, um executivo conseguirá fazer tudo. Infelizmente. Seria muito bom se fosse assim. Então, eu concordo com o que o senhor falou. Eu concordo. Eu sei que tem muitas necessidades. Mas existem pontos que devem ser citados também. Obrigado. Eu agradeço a parte, vereador. Eu sei que o senhor também, como parente do prefeito, vereador, representante, também deve estar falando bem do prefeito. Mas nós aqui, em nenhum momento, falamos mal do prefeito, da administração. Eu entendo o que o senhor está falando. Inclusive, o senhor é um dos que cobram as melhorias, sempre. E entendo a sua colocação. Então, obrigado pela parte. E boa noite. E a sua colocação.